Nós temos um mini hospital montado dentro do grande hospital. Temos a triagem, temos as consultas, temos a parte das análises, a parte do raio-x e do tário e temos a parte de cirurgia, onde também teremos a parte dos curativos. Depois, numa fase posterior, passam pela farmácia, passam também pela nutrição e pela medicina dentária. É assim, os bonequinhos normalmente ou dói a cabeça, ou dói a barriga, ou caíram e partiram um olho, já me disseram isso, ou uma perna. Este hospital é muito bem recebido por parte das crianças. Algumas vezes têm medo, receio inicialmente, ou de levar uma pica, ou de tomar um remédio, mas depois disso são sempre bem recebidos e gostam muito de brincar, de serem eles próprios a escoltar, de serem eles próprios a dar a pica, como eles dizem. Este ano, pela primeira vez ao sábado, temos um sábado livre, das 9h às 1h da tarde. Vai estar aqui o Hospital dos Bonequinhos a funcionar e aberto a todas as crianças da região que queiram vir com os seus pais. Mais uma vez, isto é mais dirigido a crianças com mais de 3 anos, até aos 11, 12 anos. Tchau! Tchau!